Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal, a nossa aula 44. Hoje nós vamos continuar a aula de semana passada, protegendo o seu casamento. Como proteger o seu casamento, esse jardim, que foi um presente que Deus se deu, de pessoas intrometidas, de problemas desnecessários, de setas e dardos inflamados, de terceiros. Como proteger o seu casamento e levar o seu casamento para um novo nível, para um nível muito mais elevado do que o atual. Eu estou aqui com o meu cafezinho, recomendo que você pegue o seu cafezinho também, assista na TV se for possível ou no computador para que você possa ver as anotações que eu vou fazer na tela. E é muito importante que você me ajude, dê uma curtida aqui no vídeo, ajuda a compartilhar, porque esse tipo de conteúdo tem sido transformador. Muita gente me manda o feedback, queria que você me mandasse feedback também aí no chat, ou nos comentários, do que você está achando das aulas. Nós já estamos há 44 semanas sucessivas, sem falhar uma semana, com uma aula. Toda quinta-feira, às 16 horas, em ponto. Nós temos aqui essa live, às vezes eu dou aula ao vivo, às vezes eu faço uma transmissão da aula que eu gravei antes do horário, para poder, às vezes, editar e deixar a aula mais objetiva. Eu faço, às vezes, o pré-gravado, mas eu estou sempre participando com vocês aqui. Um detalhe é que eu preciso compartilhar com vocês, que essa é a aula, como você pode ver no cantinho da tela, essa é a aula de número 2, é a sequência da aula de semana passada. Então, se você não viu a aula de semana passada, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube e procura a aula 43, protegendo o seu casamento. É só digitar isso no YouTube, vai aparecer a minha aula aí, e você vê, porque nessa aula de semana passada, a gente falou sobre a fundamentação, o jardim, que é o casamento, os fundamentos bíblicos, dicas sobre como não queimar na largada. São vários, é um conteúdo excelente que serve como base para o que a gente vai ver hoje. E hoje a gente vai falar, então, muita gente está esperando por esse momento, sobre os inimigos do casamento, as pessoas que se intrometem, como lidar com a sogra, com o cunhado, como lidar. Eu listei aqui os principais inimigos que eu escuto há 20 anos, aconselhando pessoas na igreja, aconselhando pessoas jovens, namorados, noivos, casais. Depois que eu me casei, tem 12 anos de casado, a gente passou a acumular experiência também com casamento, lendo, aconselhando, conhecendo as histórias de casais na igreja. A gente passou, eu e a Amanda, então, a aconselhar casais também. E aí nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de a gente cair direto no conteúdo, eu quero falar da mentoria Altitude, que tem muita gente que sempre pergunta, Ramon, quando que vai abrir Altitude? O que é Altitude? Para você que não sabe, Altitude, na verdade, é a minha mentoria virtual. A gente criou uma área de membros, uma comunidade online, onde a gente tem aulas exclusivas, onde você pode ter aulas exclusivas comigo. Você pode tirar suas dúvidas comigo. Você também tem direito a mentorias, a fazer perguntas. Você também tem direito a entrar no nosso grupo privado, lá no Telegram, onde a gente continua as discussões e ter acesso a conteúdo exclusivo. Então, para você saber mais, entra em bit.ly barra quero altitude, que você vai ser levado à nossa página ou de inscrição ou de lista de espera. Tem uma taxinha mensal que você vai pagar, mas é um valor que você vai perceber muito baixo, um valor, de fato, simbólico. Você vai contribuir com as despesas que a gente tem com funcionários e equipamento e tudo mais. Faça a sua assinatura por um ano. Você pode fazer uma anuidade, um valor bem, bem acessível, só para que você possa contribuir e honrar com esse trabalho. Beleza, gente? Então, dito isso, deixa eu completar esse item e a gente vai agora para os inimigos. Semana passada nós falamos sobre a fundamentação bíblica. Pode ser que eu volte em algum momento lá na fundamentação bíblica, mas hoje, a aula de hoje é especificamente como lidar com os principais inimigos do casamento. E o primeiro deles são os dardos inflamados. A primeira recomendação que eu dou é que você cuide com as setas que as pessoas soltam contra o casamento. Muita gente conhece essa expressão dardos inflamados. Normalmente, isso é lá em Efésios, isso é associado ao inimigo. Mas, muitas vezes, pessoas são usadas pelo inimigo ou influenciadas pelo inimigo e elas jogam dardos inflamados contra o casamento. A gente pode usar essa mesma ilustração. De fato, gente, é uma armadilha que eu vejo diariamente muitos dos meus seguidores lá no Instagram caírem, tá? Que são nos comentários maldosos, nas indiretinhas de uma sogra, de uma cunhada. E as pessoas estão facilmente perdendo a paciência e facilmente entrando em problemas e discussões que acabam se tornando bolas de neve. Então, uma dica que eu dou é que você precisa aprender a mudar rápido de assunto quando a família está reunida. Normalmente, gente, você vai perceber que muitas das discussões, muitos dos problemas, das mágoas, do ódio que nasce dentro de uma família, às vezes, uma situação onde toda a família está reunida na mesa e alguém começa um assunto, seja num momento, né, como eu coloquei aqui, de Natal, aniversário, ou almoço na casa da sogra. E aí, de repente, você começa a perceber que o papo não está indo para um rumo legal, você começa a sentir desconfortável e... Opa, o meu mouse deu uma travadinha aqui. Você começa a sentir desconfortável e daqui a pouco você entra na discussão, dá opinião, daqui a pouco alguém te ofende, daqui a pouco você responde, daí vamos para casa, pega o seu marido ou pega a sua esposa e vai para casa e acaba que fica esse problema pendente na família. Então, o Cristo mesmo vai falar, quando ele está falando sobre a questão dos lavar as mãos, onde ele vai considerar todos os alimentos puros, ele falou o seguinte, o que sai da boca, isto sim, contamina a pessoa, que era o que Cristo está falando é que não é o que entra pela boca, não é o comer sem lavar as mãos, mas o que contamina, de fato, o ser humano é o que sai da boca. Então, você precisa ter uma sabedoria quando você perceber, você precisa ser estratégico, intencional e perceber rápido quando o assunto está saindo de rota e está indo para um lugar que você percebe que vai dar problema. Então, de repente, a sogra começa a puxar um assunto lá que nós vamos citar aqui embaixo, a cunhada começa a puxar um assunto, o seu irmão, o seu irmão, o seu pai, você pode já cortar, mudar de assunto, pai, eu não quero falar disso, minha sogra, vou mudar de assunto, depois a gente fala sobre isso, dá uma distraída no pessoal e tenta deixar esse assunto passar em branco, tá? Muita gente acaba errando nisso, alimentando, vendo que o assunto está se direcionando para um caminho e aí você vai lá e acaba até alimentando isso e dizer, não, fala, fala, vamos falar sobre isso e aí depois acaba gerando problema, você não lembra porquê. então, esse tipo de falatório, de comentário, fofoquinha, viu, ela fez isso, ou às vezes você ouve a sua sogra falar para o teu filho, tu vai aceitar que ela fez isso, de repente uma indireta da sogra, da cunhada, quando eu falar sogra, gente, é sogra porque realmente é o maior problema que eu recebo das pessoas, das mulheres principalmente, mas homens também, quando elas são a sogra, mas você pode trocar a sogra por cunhado, por irmão, por pai, mãe, por primo, tio, enfim, e normalmente vem gente dando esse tipo de comentário, viu, ela fez isso, tu vai aceitar, eu não aceitava, e tal, tal, tal. Então, primeiro, três ações que você pode fazer com relação a essas indiretas. Ignore os dardos irrelevantes. O que são os dardos irrelevantes? são aqueles que, cara, foi uma indireta que a pessoa deu, mas não é algo sério, não é algo que ela pensa, de repente ela só te deu uma indiretinha, né, que não vale a pena entrar nessa discussão, que você percebe que não vale a pena você entrar nesse buraco, porque é uma coisa irrelevante para a tua vida. Mas tem os dardos mais perigosos, que são aquelas indiretas, que elas podem revelar um amago no coração da pessoa, ou que a pessoa está discordando de você num nível muito alto, muito profundo, ou que pode revelar aí um problema sério na família. Então, esses dardos, viu gente, esses dardos aqui, eles precisam ser resolvidos. Então, muitas vezes, né, eu e a Amanda tivemos que dizer para algum familiar, para algum parente, ó, esse é um assunto nosso que vamos resolver, pode ficar tranquilo. Ah, Ramon, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu percebi que é algo mais sério, eu logo impus, impus limite. Falei, isso é com a gente, não opina mais sobre isso. Claro, a gente vai tentar ser amoroso, carinhoso, no máximo possível, mas tem hora que a gente precisa ser um pouco mais duro, um pouco mais sério. Deixa que isso é conosco, deixa que a gente resolve isso. Então, quando a gente faz isso, a gente impõe um limite. A pessoa sabe que ela pode ir até ali, dali para frente, ela não vai mais. Então, o que é irrelevante, eu deixo passar, aprenda a levar a vida leve, gente, não entrar em qualquer picuinha, mas quando os dardos for uma coisa que você vê que é recorrente, que é mais, você vai lá e resolve. Minha sogra, você quer falar alguma coisa? Minha sogra, o que você acha? Minha sogra, deixa que eu resolvo esse problema, a gente vai resolver, fica tranquilo, não precisa mais falar nesse assunto, tá bom? Então, uma coisa que você não pode viver fazendo é não retrucar, não fica guardando mágoa, não é toda indireta que você vai entrar, não é todo assunto, tem guerras que não vale a pena serem lutadas, batalhas que não valem a pena serem lutadas, você precisa ter essa sabedoria, senão você vai viver se incomodando. Vamos lá então, Outra coisa é que você não pode pisar no próprio jardim, na aula passada, na aula 1, sobre esse tema, a gente falou que o casamento é como um jardim, que precisa ser cuidado, regado, protegido, e às vezes você mesmo vai lá e fala mal da sua esposa para outras pessoas, então eu não falo mal da Amanda para pessoas de fora, e nem ela faz isso com relação a mim, olha, se aconteceu isso alguma vez na nossa vida, nós não lembramos, é claro que às vezes pode ter escapado um momento de briga, de discussão, o que é normal, eu posso ter falado alguma coisa para alguém, olha, eu briguei com a Amanda, e ela falou isso, 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 mas eu não concordo com ela e tal, mas não é bom que você faça isso, então nós nos elogiamos em público, nós nos honramos, eu honro ela em público, quem me conhece sabe, quem assiste as minhas aulas, quem assiste as minhas aulas na igreja, já que eu dou aula no curso da igreja também, nós procuramos nos elogiar em público e nos corrigir no privado, não adianta você falar da sua esposa para um amigo, ou para sua sogra, porque essa pessoa não tem que corrigir esse problema, quem tem que corrigir o problema é a própria esposa, então você fala para quem você deveria falar, então transforme o casamento em um jardim fechado, fechado, não abra as portas do seu jardim aí na rua, e quando você fala mal da sua esposa, quando você fala mal do seu marido para alguém, você abriu a porta para essa pessoa vir e opinar no seu casamento, e depois você não sabe porque tem tanta gente opinando no seu casamento, não dê munição para a sua sogra, então não fale mal do filho dela no momento de dificuldade, pois ela vai falar para ele, então isso acontece muito, vou até escrever aqui, isso acontece muito, vocês brigam, você conta para a sogra, aí vocês fazem as pazes, você e o seu marido, e depois a sua sogra vai falar para o filho dela, o que você falou para ela, ou seja, ela vai dizer, ó meu filho, abre o olho com ela, porque ela veio falar mal de ti para mim, isso acontece, então quando tem duas pessoas brigando, aí você vai lá, às vezes, e fala mal de um para o outro, você fala que concorda com fulano, discorda do fulano, depois quando esses dois fulanos fizerem as pazes, você vai passar por fofoqueiro, você vai passar por metido, você vai passar por aquele que, vamos dizer assim, foi o futriqueiro da situação, então muito cuidado com isso, não dê munição para a sua sogra, se você tem um problema com a sua esposa, com o seu marido, resolva dentro do jardim, e de preferência, Ramon, eu não consigo, eu preciso desabafar com alguém e tal, beleza, procure um conselheiro neutro, procure um líder na sua igreja, procure alguém com experiência, alguém que não, de repente até um terapeuta que você tenha, de repente você tem um psicólogo, um terapeuta, e você precisa desabafar e tal, de preferência cristão, eu sempre faço essa observação, porque às vezes um profissional não cristão, pode vir com uma abordagem, que fere as suas próprias crenças, princípios da fé, mas faça isso com alguém de fora, algum conselheiro neutro, que não está dentro da situação, e não vai lá para a sogra, para a cunhada, para o seu pai, para a sua mãe, fala mal do seu marido, da sua esposa, nunca faça isso, porque você estaria pisando no próprio jardim, uma coisa muito comum que acontece, o inimigo número 3, é a invasão de privacidade, a sogra não pode vir na sua casa, sem avisar, se vocês tem essa cultura, vocês vão enfrentar problemas no futuro, porque como a gente viu na semana passada, gente, nós vimos na semana passada, nos fundamentos, nós vimos em Gênesis 2, 24, algo muito importante, deixa eu só tirar o risquinho aqui, a Bíblia vai falar, por isso o homem, deixa eu só, deixa eu só fazer isso aqui, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne, essa união, essa união aqui, da uma só carne, esses laços familiares, se tornam muito mais elevados, que os laços familiares, com o pai e com a mãe, a gente já conversou sobre isso, então, na verdade, a sua sogra, não está, nesse matrimônio com vocês, seu pai, sua mãe, sua sogra, seus primos, não são uma só carne com vocês, a ordem para uma só carne, é só para os cônjuges, não envolve irmão, primo, cachorro, político nenhum, amigo, não envolve nada disso, então, você precisa estar muito atento, para que você tenha controle sobre a sua casa, então, a sua sogra não pode vir à sua casa, sem avisar, aí tem muita gente que diz, mas Ramon, eu não consigo avisar minha sogra, ou eu já falei para ela, mas ela não ouviu, mas muitas vezes é a forma de comunicar, você dá o recado de maneira errada, comunicação não é em amor, às vezes é brigando, às vezes é falando mal, às vezes é dando indireta, não use indireta, indireta é coisa de gente baixa, então, você poderia dizer, sogrinha, se puder, nos avise, avise a gente que você está vindo, a gente quer estar preparado, a gente quer preparar um café, e às vezes não conseguimos preparar nada, quando você vem de surpresa, enfim, você sabe, eu tenho certeza que Deus, se você pedir sabedoria a Deus, você vai saber lidar com a sua sogra, vai saber responder de uma maneira graciosa, vai saber pedir de uma maneira graciosa, que não machuque, que não, e se a sogra ficar magoada mesmo assim, paciência, e normalmente isso pode acontecer, dura um tempo, mas depois as coisas voltam ao normal, mas o limite, na verdade, foi imposto, tá, o que vocês tem que entender, é que, aqui está o seu casamento, casamento, está aqui, e aqui está, as outras pessoas, tá, deixa eu só escrever, pessoas, deve ficar muito claro, na cabeça das pessoas, que aqui é o limite, nesse risco é o limite, que ali elas não podem ultrapassar, que é um terreno sagrado, do matrimônio, e isso inclui a sua casa, a sua casa, você vai permitir, que entre na sua casa, quem você deixa, no horário que você quer, e com as regras, eu preciso ser avisado, né, eu preciso ser avisado, muita gente reclama disso, mas, é aquela coisa, não reclame, do que você mesmo, permite, ou daquilo que você, tem medo de resolver, ou tem, covardia, na hora de resolver, uma outra coisa, que acontece, esse inimigo é, terrível, inimigo, número 4, é a comparação, tá, deixa eu só clicar aqui, então, quando há comparação, por exemplo, com alguma ex, uma ex-namorada, do marido, um ex-namorado, ou de repente, a sua sogra, fala do, compara você, com o ex-marido dela, com o ex-namorado, com, sei lá, um ex-noivo, enfim, e isso, causa muita irritação, e muita briga, como lidar com isso, gente, de vez em quando, eu vou tomar um cafezinho aqui, porque o café é o meu combustível, tá, então, peço desculpa, já dentro de mão, se de vez em quando, eu parar para tomar um cafezinho, então, quando há comparação com o ex, o melhor caminho é ignorar, esse é o primeiro caminho, é tentar ignorar as comparações, porque com o tempo, isso normalmente vai, o tempo vai fazendo com que ela esqueça do passado, normalmente no início do relacionamento, é que a sogra quer, às vezes, cutucar, e ela fica lembrando e tal, mas depois, quando ela vê que você não se importa com isso, a própria pessoa vai, vai parando de fazer essas comparações com o tempo, não existe uma pessoa que vai ficar a vida inteira, querendo cutucar na mesma ferida, então, em caso extremo, quando você percebe que realmente está fora do controle, essas comparações e tal, o filho chama os pais em particular, você não vai falar com a sua sogra, no início, porque o filho, não pode permitir isso, o seu marido não pode permitir isso, o seu cônjuge, porque faz conta que você é o marido e a sua mulher, na verdade, sua sogra que faz isso, então, o seu cônjuge deve falar com os pais dele, seja esse cônjuge homem, mulher, não tem problema nenhum, esse é o passo 1, se o seu cônjuge tiver algum tipo de covardia, você vai conversar com o cônjuge, conversa séria, você vai cobrar uma posição, porque quando você decide fazer uma aliança com alguém, de ser uma só carne, isso é uma parceria, a pessoa precisa entender que quando ela está havendo interferência de fora, e que ela precisa resolver, ela tem que ter a responsabilidade, pegar a responsabilidade para resolver, então, muitas vezes, a minha esposa precisou me dar algum toque com relação a isso, muitas vezes, eu precisei dar um toque a ela com relação a isso, isso aqui é uma responsabilidade sua, quando você casou, quando a gente casou, a gente concordou em ter essa aliança, e essa aliança está sendo atacada por isso, por aquilo, e isso é uma questão que você tem que resolver, em último caso, gente, tudo o que eu estou falando aqui, é fora oração, jejum, leitura da palavra, pedir direção a Deus, pedir conselho, porque isso tudo já é básico, nós temos que viver orando, viver lendo a palavra, viver pedindo conselho, tudo isso são estratégias do dia a dia, para você tomar decisões mais sábias, e o passo 3 é você mesma, em amor, ter uma conversa com sua vida, com sua sogra, com seu sogro, enfim, minha sogra, é o seguinte, quando você fala nesse fulano, quando você fala do ex dela, isso machuca, isso machuca, isso está prejudicando o nosso casamento, eu gostaria de pedir que você não falasse mais dessa pessoa, isso é passado, deixa lá o passado para trás, hoje é a gente que está junto, a gente vai ter que fazer esse relacionamento funcionar, eu gosto de você, você gosta de mim, você gosta do seu filho, eu gosto do seu filho, vamos tentar se acertar, e eu peço que você não toque mais nesse assunto e tudo mais, você pode fazer isso, em amor, em misericórdia, em graça, é sempre o primeiro passo do cristão, como você gostaria de ser tratado, se você estivesse errando dessa forma, com amor, ou levando dois pés no peito, é com amor, então a exortação, até a correção, a admoestação, o conselho, deve ser feito em amor, tá bom gente, a cobrança deve ser feita em amor, o item número 5, deixa eu só, gente, eu vou, deixa eu numerar os inimigos aqui, para ficar mais fácil, opa, 5, 6, 7, 8, é negligenciar território, isso aqui é básico, quando você vai no meu Instagram, eu abro as caixinhas de perguntas no Instagram, a cada dois dias, três dias, não é todo dia, mas, quando você vê que eu abri caixinha no Instagram, você vai ver que sempre tem uma pergunta assim, tá, e quando eu não respondo, ou quando não tem uma resposta minha, não é porque não teve a pergunta, mas é porque eu decidi não responder naquele dia, a pergunta de tão repetitiva que ela é, que é a questão da pessoa que tem problema com a sogra, mas o problema ele é territorial, ele é um problema de espaço, a pessoa, na verdade, ela está, ela está morando com a sogra, morando perto demais da sogra, no mesmo terreno, na mesma quadra, você vai perceber que negligenciar a questão territorial no casamento, ela traz alguns problemas, então, a primeira coisa, tá, com relação ao seu território, você precisa aprender a demarcar o seu território, com uma boa comunicação, vamos supor que você tem a sua casa, seu apartamento, independente se é alugado, se é seu, não interessa, aquilo ali é o seu território, com uma boa comunicação, você pode deixar nas entrelinhas, que aquele território pertence ao nosso, ao casal, né, esse é o nosso lugar, é essa ideia que você tem que passar para as pessoas que vão até a sua casa, às vezes já teve pessoas que quiseram dar um pitaco no nosso casamento, ou na nossa casa, e não, não, aqui a gente administra a casa sim, e vai ser assim, é a sabedoria que Deus nos deu, não que você não vai escutar as pessoas, mas às vezes as pessoas se intrometem numa realidade que elas não conhecem, ninguém conhece melhor a dinâmica da nossa casa, meu e da Amanda, do que nós mesmos, então às vezes é uma pessoa lá, ah, por que que vocês não fazem assim, por que que você não acorda mais cedo, e o Ramon vai trabalhar à tarde em tal lugar, por que que a agenda de vocês é assim, por que que vocês não mudam, gente, a gente administra a nossa vida, né, ah, por que que a Amanda não trabalha em tal lugar, ou não vai à igreja de manhã, e tudo, gente, essa é a nossa dinâmica, por que que vocês não criam a Laura dessa forma, por que que vocês não levam a Laura para fazer, por que que vocês não ensinam dessa forma, gente, esse é o nosso território, e aqui nós vamos administrar dessa forma, claro que eu não vou ser duro com as pessoas, mas eu vou deixar nas entrelinhas sempre, que o limite está aqui, esse aqui é nós, nosso território, você está aqui, você tem que cuidar da sua família, e nós temos que cuidar da nossa família, né, tem uma frase de sabedoria popular que diz o seguinte, uma pessoa só irá fazer o que for permitido que ela faça, isso aqui é um provérbio popular, tá, mas ele é muito interessante, porque ele reflete a realidade, normalmente quando as pessoas estão reclamando da sogra para mim, é porque elas deram uma permissão para a sogra, seja por negligência, ou seja por uma permissão de fato, quando você não fala nada, você está dando permissão, por exemplo, a fofoca, só entra no ouvido de quem permite, se você é uma pessoa que rechaça a fofoca, que está sempre rejeitando fofoca, você fala para a pessoa, eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber de fofoca, uma hora as pessoas vão parar de falar fofoca para você, então se você ouve fofoca, segura essa, provavelmente você permite com que a fofoca entre no seu ouvido e no seu coração, até contaminando a sua vida, você talvez não só permite a fofoca, você gosta de ouvir fofoca, sabe, assim como você permite com que pessoas entrem no seu matrimônio e acabem com o seu jardim, e pisem no seu jardim, sabe, então as pessoas só vão fazer o que for permitido que elas façam, as pessoas só vão fazer aquilo que você negliou, negligenciou, cuidado você negligenciou, quando você tem o seu jardim, você deixou o portão aberto, e você deixa claro para todo mundo, que todo mundo pode entrar no seu jardim, pisar onde quer, fazer o que quer, molhar o que quer, beleza, essa é a cultura do seu casamento, é exatamente isso que vai acontecer, então você precisa demarcar o seu território, e impedir com que certas palavras, certas opiniões, fiquem do lado de fora desse jardim, e um segundo item, e esse é muito importante, que é o seguinte, saia do território do outro, respeite o território da sogra, morar junto ou perca demais, sempre dá problema, gente, eu fui uma pessoa muito abençoada, porque eu morei com a minha mãe, depois de casado, por cerca de um ano, porque o que aconteceu, nós compramos um apartamento na planta, e o apartamento, quando a gente casou, dali 12 meses, na verdade a construtora atrasou, dois ou três meses a entrega e tal, mas o nosso plano era ficar sete meses na casa da nossa mãe, tem dois andares, a gente ia ficar lá no segundo andar, meio que um isolamento frágil, mas tinha um certo isolamento, a gente ficou então, 10 ou 12 meses, na verdade atrasou três ou quatro meses a entrega do apartamento, a gente morou um ano com a minha mãe e com o meu pai, gente, eu fui muito abençoado, porque a gente teve um relacionamento muito bom, não houve interferência do meu pai e da minha mãe, que são pessoas muito sábias também, mas havia meio que um isolamento da casa, e o que eu percebo é que normalmente não é assim, o meu caso foi um caso muito, muito raro de acontecer, normalmente quando as pessoas moram juntos e começam a empurrar com a barriga uma mudança para o lar próprio, a casa alugada, isso dá problema dos mais variados, e normalmente a nora, ou o filho que reclama da sogra, que a sogra está se intrometendo demais, na verdade a culpa não é da sogra, mas é porque você está no território dela, e normalmente quando eu vejo que uma sogra está reclamando da nora ou do filho, e eles moram na casa da sogra, normalmente a sogra tem razão, porque não era para eles estarem ali, então morar junto não é a condição ideal, e não é aquilo que Deus deixou claro lá em Gênesis, deixará pai e mãe, para se unir a uma sogra, deixará, a palavra deixar, ela é muito importante, deixar quer dizer, deixar para trás, separar, corta o cordão umbilical, se não houver isso vai dar problema, então isso é um pedido para arrumar confusão, pode ser que você esteja aí me vendo, a aula e dizendo, nossa Ramon, mas eu me dou bem com a minha sogra, eu moro com a minha sogra e tudo mais, cara, você é um caso raro, igual a mim, de um, de mil você tira um, então a privacidade fica comprometida, desgasta o relacionamento com a sogra, as regras e horários vão conflitar, há uma maior possibilidade de interferência de pessoas, porque a casa da sua sogra é da sua sogra, a sua sogra vai receber visita das amigas, dos outros filhos dela, ou que são solteiros que ainda moram com ela, os filhos dela, que são o irmão, vai receber visita de amigo, vai ter sempre gente lá, e aí o casal vai estar ali com o seu jardinzinho dentro da casa da sogra, sujeito a receber opinião até do cachorro, até o cachorro vai poder opinar no seu casamento, se você mora com a sua sogra, com seus pais, enfim, então deve-se procurar um novo local para morar, mesmo que temporariamente abaixo do padrão desejado, gente, Ramon, a gente não pode comprar uma casa, aluga, Ramon, eu não posso pagar mil e quinhentos reais, mil e duzentos reais no aluguel, procura uma casinha, um apartamento de quatrocentos reais, é melhor você morar abaixo do nível que você deseja, e você decidiu casar, você decidiu iniciar o matrimônio, do que você morar com a sua sogra, numa condição de vida melhor, mas que você vai ter outros problemas, muito maiores, para resolver no futuro, que muitas vezes até acabam terminando em separação e divórcio, porque as brigas são tantas, que aí já não há mais um matrimônio saudável, e aí chega num nível que a pessoa já não quer mais nem saber um do outro, enfim, gente, você conhece a história assim, e provavelmente se você não passou por isso, você conhece a história assim, que foi só confusão, então negligenciar a questão territorial, vai trazer problemas sérios, e pode ter certeza disso, desgaste no relacionamento, não tem como fugir, o inimigo número 6 é o choque cultural, presta atenção, a casa da sogra tem uma cultura, a sua tem outra, então o seu marido, vamos pegar e falar para as mulheres, o seu marido, ele veio, aqui está você, e aqui está o seu marido, ele veio de uma realidade, que aqui é a casa da mãe e do pai do seu filho, e você veio para a realidade, mãe e pai, e vocês vieram para um relacionamento, que agora vocês vieram de culturas diferentes, para formar uma nova cultura, que é a cultura de vocês, o casamento vai ter os princípios de vocês, os valores, muito embora os nossos princípios e valores, nós sejamos muito influenciados pela cultura dos nossos pais, da nossa família, família é muito importante para formar, a formação de princípios e valores das pessoas, mas agora vocês vão unir e formar uma nova cultura, um novo jeito de administrar o casamento, são duas mentes que estão se unindo, e aí gente, tem gente que não percebe isso, e normalmente se depara com críticas, quem vai casar nunca pensa que daqui a um mês, a sogra vai começar a criticar, ou ela vai dar indireto, com relação a organização e limpeza da casa, tem sogra que chega na casa do filho, chega na sua casa e fala, olha, nossa que bagunça, nossa meu filho, ela não é muito da limpeza, nossa, ela não é muito de lavar roupa, ela não é muito de lavar luz, é claro que você tem que manter a sua casa limpa, não dê margem, não dê munição para as pessoas falarem, então você pode dizer com muito amor, olha, minha sogra, mãe, a gente está satisfeito com a organização da nossa casa, a gente está feliz assim, não precisa dar esse tipo de indireta, a gente gosta assim, essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito de ser, é assim que a gente vai levar a vida, a gente decidiu isso, outra coisa que acontece é muito, também muito pitaco na vida profissional, uma esposa que decide ser dona de casa, não deve ser ofendida por ninguém, sabe, parece que há agora uma pressão da sociedade para que a mulher vá para a rua e seja empoderada, e seja independente, e trabalhe, mas tem muita mulher que quer, que ela escolheu, eu quero ser dona de casa, eu quero criar meus filhos, eu quero cuidar do meu lar, eu quero poder, quando meu marido chegar do trabalho, poder receber com uma janta, para a gente ter uma noite agradável, ver um filme, e eu não quero trabalhar fora, se há condição, se o marido tem condição de sustentar a casa, e os cônjuges concordam que a mulher cuidará das casas dos filhos, ninguém poderá opinar de fora, é uma decisão do casal gente, do casal, então a sogra não vai poder chegar lá, nossa, por que que tu não trabalha, por que que tu parou de trabalhar, por que isso, por que aquilo, ou outro, você pode dizer, ou o filho, principalmente o filho, tem que começar com o filho, mas às vezes o filho, é tão covarde, né, e aí não tem como, como, não tem como, como se diz, resolver isso depois do casamento, porque você tem que olhar esses sinais antes do casamento, nível de covardia do cônjuge, o quanto ele, ele enfrenta às vezes um problema, uma situação que ele deveria enfrentar, e o quanto ele foge disso, né, então você pode, você mesmo tomar a posição e dizer, olha mãe, ou olha sogra, a gente já conversou sobre isso, a gente tomou a decisão, e a gente, eu por um tempo aqui, eu vou ficar, eu vou criar o nosso filho, eu vou ficar em casa, vou cuidar da minha casa, e ele vai trabalhar, e ponto final, é assim que vai ser, então a cultura, com esse choque cultural, você tem que saber lidar, né, a criação dos filhos também, uma das coisas mais citadas, ai, a minha sogra está sempre, é, dando pitaco, está estragando o meu filho, está sempre dando indireto, de que eu não sei educar o filho, eu não sei cuidar do filho, ai, no meu tempo não era assim, a minha sogra fica dizendo que, ah, se fosse eu faria assim, e é claro, tá gente, isso aqui é óbvio, que você sempre deve avaliar criteriosamente, a educação dos filhos, está sempre aprendendo, desenvolvendo, porque tem muita mãe, né, tem muita gente, que é negligente, que foi negligente com o filho, aí a sogra vê, e é claro, né, o pai e a mãe vai ver, o avô e a avó vão ver, aquela negligência, e vão reclamar, não é desse caso que eu estou falando, eu estou falando do caso em que, você realmente tem um interesse em ser uma boa mãe, um bom pai, você estuda, você lê livro, você está sempre na internet vendo, é, vídeos sobre educação, você educa, você é amoroso, você é carinhoso, você faz as tarefas com o seu filho, você dá o tempo de qualidade, sai para passear, você educa de forma correta, né, se você tem essa certeza, que você está no caminho certo, você não deve submeter a críticas infundadas e constantes, né, então se a sua sogra vem, olha, no meu tempo, minha sogra, eu estou criando o meu filho dessa forma, você teve liberdade para criar o seu filho, agora eu tenho liberdade para criar, no seu tempo era assim, eu respeito e tudo mais, mas essa é a minha maneira de ser, é assim que a gente vai criar o Joãozinho, sei lá, é assim que a gente vai criar a Valentina, né, deixa a Valentina, um dia nós deixamos, né, ela passar um dia na casa lá, vocês, aí vocês podem, tratar ela, ele como vocês quiserem, mas na educação do Joãozinho, da Valentina vai ser assim, dessa forma, não se preocupa que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está evoluindo, crescendo, então tudo é uma maneira de dizer, de, na verdade, dar um limite, dar limites para que, pessoas de fora, não, influenciem, o seu casamento, com críticas, infundadas, que é a crítica que não tem sentido, a pessoa só deu uma opinião, para dar uma indireta mesmo, e na verdade, vocês têm que, dar limites, acho que se for, resumir a aula de hoje, dos inimigos, é dar limites, porque, na verdade, é isso que a gente faz com o inimigo, nós, nós, traçamos a fronteira, muito claro, daqui você não passa, você entrar aqui dentro vai ter guerra, sabe, então com o inimigo, nós traçamos, o que eu digo inimigo, não é a sogra, o cunhado, inimigo, o que eu digo, são esses inimigos aqui, o choque cultural, a negligência territorial, esses inimigos, eles precisam, você precisa guerrear contra eles, tá bom? O inimigo não é, não são as pessoas, tá? Que fique muito bem claro isso, né? Um outro problema que a gente tem, e esse inimigo, ele é muito forte, né? Que é o adulto infantil, que é aquele caso, da sogra, que ainda trata o filho, como uma criança, só falta colocar um babador no filho, aí você está lá com o seu maridão, bebezão, que joga videogame o dia inteiro, que a mãe ainda faz comida e traz, e dá na boquinha dele, ou que a mãe vive abraçada com ele, você está aí, daqui a pouco, como diz aqui, com irritação, com ciúme, com insegurança, com sentimentos desnecessários, porque há uma ligação ainda da sua sogra com seu marido, ou se você é o marido, você pode ver, talvez isso possa acontecer também com a sua esposa, e com a sogra dela, ah, eu era bem ligado com a minha mãe, e a mãe faz tudo, lava a roupa, lava a louça, vem e limpa a casa, gente, gente, aonde está aí o matrimônio acontecendo? Aonde está uma só carne? Aonde está a parceria? Você não deve se submeter a um cônjuge infantilizado, aliás, você não deveria nem ter casado com ele, porque essa é uma das causas grandes de divórcio, um dos cônjuges não aguenta a situação, eu recebo também com frequência, não é tão frequente quanto as outras, mas uma vez ou outra, ah, o meu marido é o filhinho da mamãe, e a minha sogra é que cria o meu filho, ainda hoje, meu filho tem 40 anos, tem 35 anos, e ele é uma criança, ele é um adolescente, e eu não aguento mais, sim, mas esse sinal já foi dado no namoro, você já percebia que ali, há uma competição, na verdade, no coração dele, entre a mãe dele e você, você já percebia isso? dá para perceber isso no noivado, período noivado, namoro, relacionamento, aí você decidiu casar com ele, achando que no dia seguinte, ele ia abandonar a mãe, no dia seguinte, ele ia virar um adulto maduro, no dia seguinte, ele ia educar a mãe dele, e não, e aí está aí, você está aí há 10 anos, vendo o marido, ou a sua mulher, uma criança mimada ainda, essa é uma questão a ser combinada, dentro do matrimônio, e o filho, gente, se isso não partir do filho, é só problema, que imagina só, a mãe do seu marido, a mãe e o seu marido são ligados, aí você vem a de fora, para tentar separá-los, o que vai acontecer? Para os dois, vai parecer que você é inimiga, olha, lá vem a chata, lá vem a intolerante, eu não posso nem dar um abraço, para a minha mãe, a minha mãe nem pode fazer uma comida para mim, gente, é o filho que tem que acordar, e aí você tem, então, você tem que ir no seu marido, mas ir na jugular dele e conversar, conversa com a sua mãe, e muda a realidade, porque esse relacionamento, não tem como ir, não tem como, a gente não tem como ter maturidade, esse relacionamento vai se desgastar sim, eu não aguento mais, adianta você ir chorar com o pastor, com o padre, com o psicólogo, e não falar para a pessoa, que tem que ser falada, tem situação que é inaceitável, e você tem que perturbar, no bom sentido, provérbios, leia provérbios, mas você tem que perturbar, no bom sentido, o seu marido, o seu cônjuge, até com que ele vai, comece a impor certos limites, gradualmente, é claro, com o joelho dobrado, oração, leitura da bíblia, jejum, faça o que for, no seu devocional, na sua vida espiritual, mas, se você não fazer nada, não fizer nada, as coisas permanecerão, como estão, e poderão, piorar, não deixe, o filho, é que deve fazer isso, quando o filho, não quer fazer, você vai pegar, no pé do filho, você vai ter conversas, sérias e profundas, com o seu cônjuge, eu acho que eu e a Amanda, já tivemos conversas assim, principalmente o meu caso, que eu tenho um caso, uma ligação muito forte, com a minha mãe, sempre fui muito ligado, assim como o meu irmão, e a minha mãe, sempre muito solista e tal, então, já teve um momento, que a Amanda teve que impor limites, ó, eu cuido disso, e eu tive que ir lá, e não, a gente já impôs limites, já se impôs limites, mutualmente, né, eu e a Amanda, e a gente, levou o casamento, o matrimônio, por um nível, muito mais, elevado, não me arrependo, de nenhuma das conversas, e correções, que a gente, teve, e efetuou, no nosso casamento, e o último inimigo, é o número 8, aqui, né, que é a falta, de entrosamento, entre marido, e mulher, que é a falta, de parceria, é uma sociedade, que não está funcionando, é um projeto, que não está funcionando, porque os envolvidos, não, não, não criaram, uma ligação, inabalável, então, a principal, comunicação, é a do casal, não é, você com a sua sogra, não é, você com o seu cunhado, não é, você com o seu psicólogo, não é, você com o pastor, porque quando você conversa mais, sobre o seu matrimônio, com uma, terceira pessoa, algo está errado, quando você conversa mais, sobre o matrimônio, lá no Instagram, no inbox, de alguém, desabafando, ou fazendo pergunta, na caixinha de perguntas, ou comentando, em algum vídeo, no YouTube, se você conversa mais, sobre matrimônio, nesses, nesses espaços, do que dentro da sua própria casa, com seu marido, é porque algo está muito errado, e se você, marido, conversa mais, sobre matrimônio, com a sua mãe, ou com o seu, líder religioso, ou seja lá, com quem for, com o seu irmão, do que com a sua esposa, algo não está funcionando, a parceria, a aliança do casamento, ainda não está, bem azeitada, então o casal bem entrosado, que conversa bastante, torna o casamento, mais protegido, eu e a Amanda, eu acho que a gente resolveu, muita coisa na nossa vida, de uma forma, natural e fluida, porque a gente, se dá sempre, dois ou três dias na semana, para conversar, para sair para jantar, para passear em algum lugar, eu e ela, a gente conversa muito, sobre o casamento, nessas conversas, nós acertamos muitas arestas, naturalmente, sem precisar, ah, eu preciso conversar contigo, não, a gente está no dia a dia, e tal, aí daqui a pouco, ah, é realmente, eu não, eu não gosto muito, quando essa situação acontece, tal, não que eu falei, para ela não fazer mais, mas eu deixo claro assim, ah, realmente, eu fiz semana passada, então eu não vou fazer mais, sabe, é uma conversa natural, não é uma conversa, só para resolver problemas, tem casal que só se conversa, quando é para resolver um problema, quando conversa, não tem uma parceria, sabe, não tem uma comunicação fluida, durante a semana, eu e Amanda, nós conversamos, todos os dias, todo dia, ela vai lá, para o devocional dela, fica lá, na, na, aqui é o meu escritório, que é o segundo andar, eu desço para tomar um cafezinho com ela, ou eu, por 10, 15 minutos, não é algo que você, nossa, eu vou ficar 3, 4 horas por dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho compromisso, não, 10, 15, 20 minutos, às vezes de qualidade, né, uma hora de qualidade, você tomando um café, ou almoçando junto, e aí, como é que tu tá, tá tudo certo, vamos fazer isso, vamos sair hoje à noite, vamos, e aí, cara, quando você promove, essa comunicação fluida, quando você promove, essa abertura, você vai ver que o casamento, vai se tornando cada vez mais protegido, porque o amor cresce, a compatibilidade, você passa a conhecer mais o seu cônjuge, o seu cônjuge passa a te conhecer mais, conhecer os seus pontos fortes, fracos, o que ele gosta, o que ele não gosta, e você passa, então, a fazer menos daquilo que ela não gosta, e fazer mais daquilo que ela gosta, e vocês acabam se protegendo, se tornando, de fato, uma só carne, normalmente, quando pessoas demais, eu vou até anotar isso aqui, normalmente, quando pessoas demais estão se trometendo no casamento, sogra, cunhado, irmão, é porque o casal já não tem comunicação suficiente, e passa a ouvir terceiro, é assim, isso aqui é, é tira e queda, quando, há muitas vozes dentro do seu matrimônio, quer dizer que as vozes principais, não estão funcionando, não estão falando, que é a voz do próprio casal, quando tem muita interferência de pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhado, irmão, irmã, primo, tio, cachorro, vizinho, quando há interferência demais, quando a gente opinando demais, quer dizer que, o próprio casal não está tendo comunicação, e uma coisa que, isso eu vivo na minha vida, eu posso testemunhar, eu sou uma pessoa, gente, que tenho muitos defeitos, minha esposa tem defeito, o nosso casamento tem defeito, mas se há uma qualidade, que eu posso, que eu possa compartilhar com vocês, é que, eu sou o melhor amigo da minha esposa, eu não tenho um amigo, para convidar para qualquer coisa, para uma viagem, para sair, para tomar, para jantar, para tomar um café, para ir em qualquer lugar, não há alguém melhor, eu não tenho uma amiga melhor, do que a minha própria esposa, e ela pensa o mesmo de mim, me alegre por isso, então nós nos tornamos, melhores amigos, nem sempre foi assim, nem sempre foi, teve tempo da minha vida, como muitos de vocês, ah, eu prefiro estar jogando futebol, prefiro estar com fulano, do que com a minha esposa, né, porque, em algum momento, de desgaste, em algum momento, de discussão, eu quero é um tempo, eu quero ficar um mês, sem ver a minha esposa, ou meu esposo, não, eu não consigo ficar, dois ou três dias, longe da minha esposa, porque é a minha melhor amiga, sabe, então a falta de entrosamento, faz com que haja mais intromissão, a falta de comunicação, do casal, vai trazer pessoas, se intrometendo, as pessoas vão ver, que vocês não estão bem, vão se meter, e outra, com boas intenções, muita gente, que você reclama, que está se intrometendo, no seu casamento, é uma pessoa bem intencionada, que está vendo um problema, e você não está vendo, ou não está querendo resolver, então gente, não é que, essas pessoas são intrometidas, é que o casamento não está bom, você vai chamar, essas pessoas intrometidas, quando você está tudo certo, o casamento está bom, e a pessoa se intromete, não, não precisa se intrometer, está tudo bem, fica na tua, agora, quando o jardim está caindo aos pedaços, está se acabando, tem gente que vai chamar, o seu pastor, o seu líder na igreja, o seu padre, vai chamar, falando, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo algum problema, e aí, não, não faz isso, cuida do teu casamento, cuida do teu matrimônio, aí você tem que escutar, aí o erro é, quem deixou o casamento enfraquecer, aí precisa escutar, tá bom gente, sempre que a gente falou, a aula inteira, sobre impor limites para as pessoas, mas quando você mesmo não consegue se ajudar, quando você precisa de uma ajuda, aí se limita, não tem que ter, a pessoa vai entrar, você vai chamar alguém, sabe, o conselheiro, vai dizer, eu preciso de ajuda, ponto final, tá bom, então, a falta de entrosamento, é o que vai gerar, a maior parte das intromissões, no casamento, gente, esses foram os inimigos, deixa eu tirar, esse semana que vem, porque foi o que eu escrevi, na semana passada, na aula passada, na verdade, então, eu quero agradecer você, por ter assistido essa aula, eu quero pedir que você copie o link, compartilha lá no WhatsApp, manda para alguém, no inbox, no Instagram, no Facebook, manda por e-mail, manda esse vídeo para alguém que você sabe, que está precisando ouvir, principalmente o seu cônjuge, ou para aquele seu parente, que está passando uma dificuldade, compartilhe essa aula, porque eu sempre recebo muito feedback, muito comentário de pessoas, que o casamento foi restaurado, que a pessoa, conseguiu perdoar a sogra, conseguiu se acertar com a cunhada, conseguiu, com as dicas que a gente está dando, com as aulas que a gente está ministrando, semanalmente, com as dicas lá do Instagram, me segue lá no Instagram, tá gente? Então procura no Instagram, Ramon Tesman, lá no Instagram, meu nome, e me siga lá, que lá eu estou dando dicas diárias, eu sempre posto frases inspiracionais, frases que vão te ajudar a entender melhor, o que a palavra de Deus fala sobre os vários assuntos, e eu peço para você deixar um comentário aqui, curta, eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários, e de novo, se você quiser fazer parte da nossa mentoria, deixa eu entrar aqui na mentoria altitude, a mentoria altitude, nada mais é do que a nossa comunidade, onde eu dou mentorias e aulas exclusivas, e conteúdo exclusivo, para quem quer subir o nível, são aulas mais complexas, mais profundas, mais avançadas, para quem quer de fato um crescimento, então é o ambiente perfeito, para o seu crescimento, se você quiser entrar na comunidade, assinar a comunidade, você vai visitar esse link que está aqui, deixa eu deixar ele bem grande aqui para você, então bit.ly barra quero altitude, quero altitude, tudo junto, você clicando aqui, você vai ser levado lá a página, ou de lista de espera, ou de matrícula, ou de inscrição, para você assinar a mentoria altitude, e aí a gente vai poder, por um ano aí, conversar, trocar figurinha, você vai ser mentoreado por mim, pela minha equipe, gente, eu agradeço vocês de coração, por vocês terem acompanhado essa aula, deu um trabalhão preparar esse conteúdo, estudar e trazer as minhas experiências, mas eu acho que valeu a pena, e como sinal de gratidão, que você pode dar a mim, compartilhe esse conteúdo com alguém, manda para o seu conjo, assistam juntos, anotem, caderninho, caneta e caderno na mão, e que Deus abençoe o seu matrimônio, que o matrimônio de vocês, possa refletir a glória de Deus, aqui na terra, em nome de Jesus, sejam abençoados, e até semana que vem.